Música Hoje a gente tá aqui tomando um sol, mentira E aí a gente tá aqui tentando dar o café da manhã pro Miguel Mas ele tá gripadinho, ele tá tossindo, ele tá, gente É tenso esse tempo, hein, muito tenso E aí começou ontem, tinha parado aquela tossinha que ele tava E começou ontem tudo de novo O Miguelzinho tá gripado, então não sei se ele vai comer ou deixa que ele pega Ai que delícia de banana, mamãe Ai que bananinha gostosa, linda E eu não sei se ele tá conseguindo sentir o gosto das coisas Hoje é o terceiro dia que a gente tá dando a comidinha pra ele A gente tá usando o método BLW Tô ruim também, tô com gripe também Ixi Mariana, todo mundo ruim Todo mundo ruim E a gente tá aqui tomando o café da manhã E vamos ver se o Miguelzinho vai comer hoje A gente resolveu vir na pediatra A gente resolveu vir na pediatra Do Miguel, porque ele tá com o narizinho bem entupido Pra ver mesmo o que é que o Miguel tem Se tem alguma coisa pra gente fazer Porque essa noite ele quase não dormiu Ele tá tipo, dá até pra ouvir um barulhinho, ó Ele dormindo com o narizinho entupido A gente fica preocupado, né, mãe, pai de primeira viagem A gente se preocupa e tenta fazer um melhor A gente parou aqui pra ver se acha mais uma roupinha de ursinho pra ele E eu tô aqui dentro do carro com ele Porque ali fora tá bem gelado O vidro tá até embaçado, sabe Quando fica mais quente dentro do carro Eu acho que ele nem me viu Tem? Tem quê? Tem uma lojinha de criança bem aqui, ó E ele vai ali ver Tem uma de menina ali Não sei se tem de menina A pediatra, ela disse que é mesmo uma gripe Uma gripe bem forte Diferente das que ele teve, né Das duas que ele teve E que é normal Que não foi por a gente ter feito alguma coisa Não é pra gente ficar se culpando, ela disse E ele tá bem carregadinho E ela falou assim que tem crianças que vomitam Chega até a vomitar Porque mama bastante E aí quando tá tossindo, tá fazendo força, fazendo força E acaba vomitando E como o Miguel não mama muito Ele tipo mama um pouquinho E aí ele acaba dormindo Mama mais um pouquinho E ele fica mamando pingadinho assim Só que ele mama o tempo todo E eu acho que é mais um conforto pra ele Aí ela falou que a gente pode dar um Tilenol Porque gripe dá dor no corpo Gripe dá uma moleza Dá todos os sintomas que dá na gente Dá no bebê Então Agora é só Medicar E aí ela vai ver o Miguel daqui 3 dias Pra ver se ele já tá melhorzinho E agora ele tá bem melhorzinho Aí eu coloquei os brinquedinhos aqui pra ele Né meu amor E aí eu vou colocar a roupinha de ursinho nele Que é mais quentinho Essa roupinha aqui ó Que é mais quentinho Só que como ele não consegue se mexer bastante com ela Fala Eu tô olhando tudo Como ele não consegue se mexer muito Aí eu deixei ele assim E eu tô cobrindo ele aqui com a coberta ó A coberta da tia Fala pra todo mundo que você tá dodóizinho De novo Gente Olha o que eu fiz O Miguel já tá com a mania de virar a bunda pra cima Quando eu tô trocando ele Olha o que eu fiz Vira que eu quero pra mamãe mostrar Vira A mamãe colocou o contrário Olha aqui O que a mamãe tem na cabeça Vira Nem o papai fez isso já O que a mamãe tem na cabeça Você fica vilhando essa bunda pra cima Fica vilhando essa bunda pra cima Lindeza Vai sarar né meu amor Você vai sarar? Vai? Um beijinho E mesmo gripadinho ele dá risada Olha só Tem como ser sexy nesse frio Vou mostrar pra vocês o pessoal mais sexy no frio Olha isso ó De calça rosa e budina Agora é 9 horas da noite E o meu queridíssimo pediu pra mim fazer um café Café na hora dessa Diz que precisa tomar uma coisa quente Aí eu quero ver neguinho Não consegui dormir essa noite A gente tem a cafeteira Só que a gente acaba usando mais o coador assim Fazer o café sabe Gente tá muito frio Eu coloquei água ali pra esquentar Vou ir no quarto do Miguel Ver como é que tá as coisas Porque tá uma baguncinha Ele tava com o narizinho escorrendo E tá uma bagunça Olha isso gente E aí eu fui tomar banho Como tava aquele vapor mais quentinho E aí eu peguei ele pra tomar banho comigo E eu levei aquela banheirinha Que fica com as bolinhas dele aqui ó Pra ele ficar lá um tempo Na água ali Na água quentinha No vapor Pra ver se saiu um pouquinho do muco Do narizinho E deu uma melhorada Bagunça aqui das bolinhas Porque eu pedi pro pai pegar a banheirinha E aí vocês sabem como é que o homem é né Aí ele pegou Jogou tudo as bolinhas no chão E levou a banheira pra mim E ontem gente Eu estava sem sono E aí eu comecei Pesquisar como é que fazia Vinheta Que não vinheta Fazia Sabe aquelas entradas do vídeo Acho que nesse vídeo já vai tá E aí eu fiz uma entrada E o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa? Ou poderia ser melhor? Eu fico babando Nas entradas dos vídeos Assim das pessoas E gente Eu acho que tem que ter né É muito legal E aí eu fiz essa pra vlog Eu queria fazer uma pra tipo Eu tá gravando Um outro tipo de assunto Ou tu tá gravando Alguma outra coisa E ter também Uma vinheta pro canal Sabe? Só que eu Não consegui fazer A pessoa quer pão Ele gosta que passa manteiga E dobra assim ó Pra ele tomar com café Tudo bem né? Eu faço Ficou bom o café amor? Delícia E o Miguel tá na bananinha Então a pediatra liberou Só quatro frutinhas pra ele Banana Maçã Mamão E pera Só E liberou Todos os legumes E aí Eu tava aqui No computador E aí eu falei Com a minha irmã E ela me mostrou Uma promoção Que tá tendo No site do Boticário E aí você pega Cadastra Vamos ver Como é que funciona Ali em cima Aqui primeiro Eu cadastrei meu nome E aqui eu vou indicar Uma amiga E aí eu coloquei Paloma Carla Coloquei o e-mail dela Agora você pode elogiar Sua amiga Contando não sei o que Que só ela tem Amiga querida Sua pele É linda Pronto Enviar Vamos ver o próximo passo Escolha a loja Deixa eu pôr aqui o CEP E gente Aqui na minha cidade Tá dizendo Que acabaram A promoção O código Pra tirar Ali Dessa loja Ali Acabou Olha o tamanho Da fila 76 Aí eu posso Entrar na fila Ou Eu posso cadastrar Outra loja Esse aqui é o creme A minha irmã tirou E ela mandou uma foto Pra mim Então vamos ver Eu vou ficar na fila E aí eu conto pra vocês Vocês são assim também Eu fico muito saudiente Será que eu já vou ter coragem De tirar a maquiagem Antes de passar Eu pego Acho que eu não vou passar Muito rima não Porque senão vai ficar Mais difícil de tirar Pra ficar mais fácil O que eu uso É isso aqui O champuzinho do Miguel E gente Tira tudo A maquiagem Tira É incrível Eu passei muito rima Muito rima Até a prova d'água Tira também Nunca espremo uma espinha Em casa E tá até hoje Essa mancha No meu rosto Agora eu vou passar Só um creme No meu rosto Porque resseca muito Esse champuzinho aqui Boa noite Boa noite E até amanhã Até amanhã O Miguel tá com soninho Tô com soninho Tô com soninho